Paixão da minha vida Quem errou não sei Quem jogou fora os nossos sonhos Eu só sei que minha vida não tem mais valor Sem vocês é solidão Já tentei Eu já me decidi Que não Canta meus baianos Quero ouvir Então me diz por que Você não Que esse coração Sofre e diz que não, não, não vá Não, não vá Me diz por que Paixão Avassaladora Minha amiga Clara de Santa Luiz Parabéns, saúde pra todos vocês Mais Puxa Se meu crime é te amar Virei bandido Se o castigo é você Pode me empreender Paixão Avassaladora por vocês Vou roubar seu peixe Brigar com a saudade Olha Dar um tiro na solidão Vou matar a vontade Assaltar seu cheiro E me embriagar E me embriagar de paixão Sequestrar seus olhos E o resgate é o seu coração Vou ser o bandido do amor Seus braços vão ser minha prisão Ser condenado Ser condenado ao gemado Ao teu lado é o que eu quero Vou ser o bandido do amor O julgamento é você quem faz Ter a sentença Me empreenda e não salte Jamais Se meu crime é te amar Virei Se o castigo é você Pode me empreender Se meu crime é te amar Te amar Te amar Virei bandido Se o castigo é você Pode me empreender Olha Que eu nem ligo Que eu Que eu Pode me empreender E é do João Vieira Eu te amo Viu Olha os d'água Acertou É nóis Que veste Olha que dois cabos estranhos O Lá Lá E aí